Fala galera, beleza? Bem, notícia urgente pra vocês, acabou de sair quentinha do forno. Deltan Dallagnol acabou de ser caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu já havia cantado essa pedra há duas lives atrás. Quando eu soube que ele iria ser julgado pelo TRE, aonde ele foi absolvido, o TRE do Paraná, e depois o caso dele subiu para o TSE, cujo presidente é o ministro Alexandre de Moraes, eu vaticinei que isso não iria dar bom para ele, como de fato aconteceu. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral não vão muito com a cara de Moro e de Dallagnol. O Dallagnol hoje acabou de perder o seu mandato. E Moro, eu acredito que vai escapar apenas porque é senador da República. Se Moro fosse deputado federal, seria caçado igualzinho foi o Dallagnol hoje. Mas como Moro é senador e o Supremo não quer, digamos assim, criar atrito nem arestas com o Senado, Moro vai se livrar dessa. Mas Deltan não se livrou. E a desculpa é a seguinte, galera. Segundo o TSE, Deltan Dallagnol burlou as regras ao tentar se eleger quando ainda respondia a alguns processos administrativos na Procuradoria. Mais ou menos cerca de 15 processos lá que estavam pendentes. Então, o TSE entendeu que ele se elegeu para não responder a esses processos. E o TSE entendeu que isso seria burlar a lei. Então, essa é a bomba de hoje. Deltan Dallagnol fora do Congresso Nacional. Ele foi muito bem votado lá no Paraná e os votos dele vão para o partido dele, certo? Quem vai assumir no lugar dele? Eu não tenho essa informação. Então, deixa aí nos comentários o que você acha disso. É uma retaliação do TSE? Eles agiram corretamente? Tem que ser assim mesmo ou não? Deixa aí no comentário, porque eu estou curioso para saber o que você acha de Deltan Dallagnol ter perdido hoje o seu mandato de deputado federal. E ainda vai responder os processos na procuradoria lá do Paraná. A vida dele não está fácil e não será fácil. Deixa aí no comentário que eu estou curioso para saber o que você pensa sobre esse assunto. Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol. Legenda por Sônia Ruberti